Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é terça-feira, 2 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Em 10 anos, a maioria dos produtos comercializados entre a União Europeia e o Mercosul terão taxa zero. Presidente da Câmara recebe governadores hoje para definir a inclusão dos estados na Previdência. Aberto o período para a renegociação de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Fique com a gente, o Brasil em Dia está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O governo espera mudanças importantes na economia do país nos próximos anos, com o acordo de livre comércio fechado entre o Mercosul e a União Europeia. Vamos então conversar com a nossa repórter Luana Karen, que está lá no Planalto e tem outras informações para a gente. Oi Luana, bom dia para você. Oi Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Foram 20 anos até que Mercosul e União Europeia fechassem um acordo comercial. O acordo inclui 28 países europeus e 4 sul-americanos. Juntos, os dois blocos reúnem cerca de 750 milhões de consumidores. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia hoje reunido com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E a conversa entre os dois certamente incluiu esta negociação. O acordo prevê cota extra para exportação com tarifa diferenciada de frango, carne bovina, açúcar e etanol, por exemplo. Segundo a ministra Tereza Cristina, a parte mais difícil para se fechar o acordo foi justamente a agrícola. Para a ministra, com a boa vontade de todos, o acordo deve entrar em vigor entre um ano e meio e dois anos. Isso porque ele depende da aprovação dos parlamentos de todos os países integrantes. E o governo federal espera resultados ousados para a economia do país. Em 10 anos, mais de 70% dos produtos comercializados entre a União Europeia e o Mercosul terão tarifa zero. O governo atribui à assinatura do acordo uma mudança de paradigma, de modelo de exportação. É dar mais ênfase ao comércio exterior para ter mais competitividade com países que já agem assim, como os asiáticos e europeus. Para o Ministério da Economia, promover a abertura comercial gera ganhos para os dois lados. No caso do acordo Mercosul-União Europeia, ele abrange mais de 90% do comércio bilateral entre os dois blocos. Nós estamos abandonando uma visão calcada nos velhos cânones da substituição de importações e partindo para uma inserção econômica internacional mais efetiva. Nós estamos fazendo um negócio que envolve 25% do PIB global. Haverá eliminação de tarifas em prazos que variam de 10 a 15 anos. Os setores agropecuário, automobilístico e de serviços também serão beneficiados pelo acordo de livre comércio. São vitórias que devem serem muito valorizadas diante do fechamento, diante do protecionismo que existe, via de regra, no mercado europeu e nos mercados dos países desenvolvidos em geral. Em 15 anos, os ganhos acumulados estimados no PIB serão de até 500 bilhões de reais. E o governo prevê impacto adicional de 453 bilhões de reais em volume de investimentos. E agora vamos falar da agenda de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem reuniões esta manhã com deputados federais, sempre de olho no que acontece na comissão especial que analisa a nova previdência lá na Câmara dos Deputados. À tarde, o presidente participa de mais uma reunião do Conselho de Governo. Essa é a 15ª reunião do Conselho, grupo que reúne todos os ministros de Estado. No Conselho de Governo, são avaliadas medidas que foram postas em práticas ou a serem postas também em prática pelo governo federal. Carla, voltamos com você. Obrigada pelas suas informações, Luana. Bom trabalho aí para você. E vamos agora ao nosso giro pelo Congresso. Hoje tem audiência pública na Câmara com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E além disso, continuam as negociações para a inclusão de estados e municípios no relatório final da nova previdência. Quem acompanha tudo isso é o repórter Glauco de Queiroz, está lá no Salão Verde da Câmara. Glauco, a semana começa bem agitada, né? Bom dia para você. Olá, bom dia, Carla. Bom dia a todos. Realmente, a semana deve ser bastante agitada aqui no Congresso Nacional, começando pela reforma da Previdência. O presidente da Casa da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reúne com os governadores nesta manhã. E deve ser a última tentativa de incluir estados e municípios aí na proposta, antes da votação do relatório final, na comissão especial. Depois disso, a comissão deve se reunir hoje à tarde. E a expectativa é que o relator da proposta, o deputado Samuel Moreira, apresente uma complementação de voto. E outro assunto que deve agitar bastante a Câmara, aqui o Congresso, no dia de hoje, é a visita à tarde do deputado, aliás, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele, a partir das duas da tarde, participa de uma audiência pública conjunta, de três comissões, a Constituição e Justiça, de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Direitos Humanos e Minorias. Os deputados querem esclarecimentos sobre mensagens publicadas em um site de notícias com supostas mensagens trocadas, supostas mensagens trocadas entre Moro, quando era juiz federal, e entre o coordenador-chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Com você, voltamos ao estúdio. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho aí para você. A Polícia Rodoviária Federal prendeu no quilômetro 439 da Regis Bittencourt, no estado de São Paulo, dois senegaleses transportando dinheiro em espécie sem comprovação de origem. Na mochila foram encontrados 58 mil reais e outros 36 mil dólares. A prisão se deu durante a fiscalização de um ônibus de turismo da linha que liga Curitiba à cidade de Jundiaí. Como eles demonstraram nervosismo durante a abordagem, tiveram as bagagens revistadas. Os dois estrangeiros serão indiciados por lavagem de dinheiro. 300 unidades de saúde da família já estão prontas para ampliar o horário de atendimento à população. A iniciativa faz parte do programa Saúde na Hora, lançado em maio pelo governo federal. Vamos a São Paulo. Ricardo Ferraz tem mais informações pra gente. Oi, Ricardo. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O programa Saúde na Hora visa ampliar o atendimento da população nas unidades de saúde da família. Atualmente, a maioria opera por 40 horas semanais. E a partir do momento em que o município é habilitado pelo Ministério da Saúde, a carga horária é ampliada, podendo chegar a 75 horas semanais. É mais tempo para os serviços de atenção primária para a população, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, aplicação de vacinas e pré-natal. Até o momento, o Ministério já recebeu 503 solicitações de adesão em 80 municípios de 21 estados. 172 unidades já foram contempladas com a ampliação do atendimento. E o governo federal irá repassar cerca de R$ 57,3 milhões a mais para o custeio do serviço em 2019. Os municípios que quiserem aderir ao Saúde na Hora devem fazer a inscrição pelo sistema do Ministério da Saúde e não podem reduzir as equipes com médico, enfermeiro, odontólogo e auxiliar de enfermagem. Carla. Notícia importante para os universitários. Quem aderiu ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES está com parcelas atrasadas. Tem até o dia 29 de julho para pedir a renegociação da dívida. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Priscila Terezo, que tem mais detalhes para a gente. Olá Priscila, muito bom dia para você. Bom dia, é isso mesmo Carla. Quem tem dívida no FIES há no mínimo 90 dias pode pedir para renegociar o valor em aberto. O prazo, como você disse, é até o fim deste mês, 29 de julho. O aluno pode optar pela quitação em até 48 meses, o que facilita o pagamento dos valores, porque antes o pagamento era apenas à vista. Mais de meio milhão de estudantes estão com os contratos de financiamento na fase de amortização e com atraso no pagamento das prestações. O saldo devedor alcança R$ 2 bilhões e R$ 200 milhões. Só podem pedir a renegociação os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017. Para fazer a regularização da dívida, o estudante deve procurar a instituição bancária onde foi assinado o contrato e pagar a parcela de entrada, que corresponde ao maior valor entre 10% da dívida consolidada vencida e R$ 1.000. O valor da parcela resultante da renegociação não pode ser inferior a R$ 200. Voltamos com você, Carla. Obrigada pela sua participação, Priscila. E agora, hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Hoje tem eclipse solar, né? E aqui no Brasil, a gente vai ter visão parcial desse fenômeno. Vamos então ao nosso mapa? Olha só, em Macapá, nós temos pancadas de chuva. Em Aracaju, chuvas isoladas. Em Goiânia, predomínio de sol. Em São Paulo, o céu está parcialmente nublado. E em Porto Alegre, nós temos variação de nebulosidade. Vamos agora às temperaturas. A gente troca o mapa. Olha só, Rio Branco, mínima de 21, máxima de 33 graus, 5% de possibilidade de chuva. No Rio de Janeiro, mínima de 19, máxima de 32 graus, 5% de possibilidade de chuva. E aqui em Brasília, mínima de 13, máxima de 27 graus. Temos também 5% de possibilidade de chuva. As micro e pequenas empresas do setor de turismo passam a ter à disposição, a partir de agora, uma linha de capital de giro própria e a possibilidade de financiamento para projetos de investimentos e aquisição de bens, com menos exigências para a captação de recursos. É que o governo federal alterou os critérios de aplicação do Fundo Geral de Turismo, o Fungetur, com o objetivo de diminuir a burocracia. O fundo dispõe de 450 milhões de reais, que poderão beneficiar cerca de 1.500 empreendimentos. O financiamento é calculado pelo INPC, com juros entre 5% e 7% ao ano. Nem metade das pessoas chamadas para corrigir defeitos dos automóveis atende à convocação. O chamado recall tem sido ignorado muitas vezes, o que pode pôr em risco, inclusive, a segurança do brasileiro. E para evitar situações como essa, o governo anunciou novas regras. Há pouco mais de um ano, o advogado Dorival Alves de Souza recebeu em sua casa uma carta da concessionária convocando para que ele levasse o carro para trocar uma peça. Foi detectada a necessidade de eu levar o meu veículo a uma concessionária para que lá pudesse ser reparado. Mas diferente de Dorival, a maioria dos consumidores não atende o chamado dos recaus. No setor de automóveis, dos mais de 9 milhões de consumidores chamados para reparos em seu veículo, menos da metade, ou seja, apenas 48%, fizeram a troca. Isso significa que muita gente está dirigindo veículos com defeito, colocando em risco a sua vida e de outros motoristas. Novamente, o setor de automóveis continua liderando o chamamento para o RICAL. E portaria, nesse sentido, foi assinada entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança do consumidor e aumentar o índice de atendimento às solicitações. As informações vão vir do fabricante para o Denatran, o Denatran vai ter um módulo RICAL e, a partir desse módulo, ele vai acionar o novo proprietário. Não é só sobre veículos esse projeto, mas eu acho que no campo dos veículos é mais ilustrativo da necessidade das pessoas, dos consumidores, despertarem para a necessidade de, havendo RICAL, realmente atenderem esses chamados. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. E a gente se despede com imagens do treino da Seleção Brasileira de Futebol, que hoje enfrenta a Argentina, na semifinal da Copa América em Belo Horizonte. Então, boa sorte para os nossos jogadores, uma ótima terça-feira para você e a gente se encontra amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho